Bom dia, direto aqui da Autossom, finalizando mais um carro, é isso aí, Mitsubishi Triton, central gigante, pad de 10, olha isso aí que top, olha, 60 completo, original para o carro, olha o painel, acabamos de desinstalar, está pronta, esse carro fizemos vários trabalhos nele, colocamos a Crystalline 70 no Fabrizio, que é o apelido de auto-perform da 3M, nas laterais ele recebeu a Color Stable, aquele produto top, né meu amigo, que só a Autossom tem, finalizando aqui, é rapidinho, que é só um minuto, mas eu vou mostrar, Super LED e farol de milha, filhos meu amigo, olha que show, olha o design do carro agora, ficou lindo, conforto térmico, com o PZ3M, e também kit GNV, é isso aí, serviço completão é na Autossom.